Oi, gente! Hoje eu vou explicar pra vocês como faz esse centro de mesa. Olha, é um girassol. Olha, assim, põe um girassol. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma garrafa de dois litros. Está aqui. Eu vou tirar essa parte da garrafa, eu corto, certo? Tiro, eu vou pegar o molde do girassol, vou colocar aqui dentro, vou marcar com a caneta permanente, a caneta marca CD, ponho aqui, vou com a caneta permanente, traço, tiro e vou recortar. Vou recortar, eu vou fazer três, três recortes. Olha, vai ficar assim, ó, a garrafa. Então, eu vou fazer três. Um, dois, três. O que que eu vou fazer? Ela ficou aqui. Tá dobrado pra baixo. Eu viro e vou fazer dobrado a volta toda, olha. Dobro, olha, pra cá, pra dentro, ó. Dobro. Uma garrafa pet de dois litros ou mais. limpa, olha, abro aqui, dobro e ficou assim, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou, ela tá aqui pra dentro, eu vou dobrar, olha. Fazer uma dobra pra fazer em todas as pétalas do girassol, ó. Venho, dobro, 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 toda a volta. Ele fica assim, certo? Fica bem bonito, gente. Fiz isso, eu vou pegar e vou pintar, olha, eu passei aqui uma mão do laranja, tinta PVA fosca laranja, deixei secar. Depois que secou, eu vim com o amarelo cadânio, tinta fosca também. Bem bonita. Eu passei uma mão dessa e duas mãos dessa. Pra finalizar, passei uma mão de verniz acrílico. Atrás de uma dessas pétalas, eu passei um verde. Como eu estou sem verde, aí eu misturei o marrom com o verde-limão, que deu essa cor. Certo? E o verniz também pra acabamento. O que que eu vou fazer, olha? Esse que tá com verde, vou pegar aqui, olha. Dois. Três. Ó. E vou grampear. Vou pegar o grampeador, olha. Entro por aqui. E vou grampear. Catarina tá me gravando. Dá pra ver direitinho, Catarina? Dá. Dá pra ver bem. Olha, eu grampeio toda a volta. Venho grampeando. Ó. Pega aqui toda a volta. Com o verniz vitral, desculpa, com o verniz, a tinta não sai fácil. Então, dá pra trabalhar bem. Grampeei. Vou grampeando toda a volta. Olha. Grampeei. Depois de grampeado, ele fica bem bonito. Atrás, ficou assim. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela massinha que eu já mostrei pra vocês. É uma massa pra artesanato. Que é própria mesmo que artesanato. Ela é... A composição é pó de espuma, água, TVA e tudo mesmo. Eu vou pegar essa massinha. Vou fazer uma bolinha. Ó. Fiz uma bola. Certo? Aqui. Vou pegar a cola Tec Bond. Ou se vocês tiverem uma outra cola que cole melhor. Essa aqui é a que eu acho que tem a... Cola bem mais... Resistente. Isso. Olha. Eu ponho aqui em volta. Não precisa ser muita cola. Olha. Fiz a bolinha. Marrom. Certo? Vou vir aqui, olha. Coloco aqui e vou apertar. Aperto. Não muito. Só pra dar uma espalhadinha e pra ela fixar. Olha. Gente, quem não encontrar o marrom, pode comprar de outra cor e pintar depois. Isso. Certo. Colou. Vou vir com uma tesoura e vou dar uns picotes na massa. Olha. Vou picotar a massa todinha. Pode ser picotes menores. Só pra fazer como se fosse aquelas sementinhas do girassol. Olha. Aqui, ó. Né, Catarina? Aqui. Faço dela todinha. A Catarina já fez um que eu vou mostrar pra vocês. Já. Sim. Ó. Inscreva-se no canal. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos tirar essas garrafas da rua. Vamos incentivar a reutilização das garrafas e ganhar um dinheirinho. Tem muita gente que tá fazendo e ganhando um dinheirinho. Olha. Gente, se movimentar um pouco aqui é porque a nossa gata tá mexendo aqui no meu dedo enquanto eu filmo. Aqui é a parte da frente do girassol. A parte de trás, eu não achei a massinha verde. Então, eu vou pegar um pedacinho da massa azul. E depois, aí ela vai fazer o cabinho e depois ela vai pintar, ela pintou de verde. Vou pegar aqui assim. Olha. Vou fazer uma bolinha. Olha. Fiz a bolinha. Eu vou precisar de um pedacinho de arame, olha. Um pedacinho de arame. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Vou tirar mais um pouco, porque aqui acho que tá muita. Vou fazer uma coxinha. Olha. Fazer uma coxinha. Fiz a coxinha. Eu vou vir com a cola. Vou virar aqui. Olha. Aqui tá molhado ainda. Se vocês quiserem esperar secar essa parte aqui, pra depois fazer a parte de trás. Mas dá pra fixar a mão aqui, olha. E segurar por aqui. Aí eu vou vir com a cola. Hoje a minha gata, Kate, tá querendo participar também. Olha. Coloco a cola. Coloquei a cola. Coloquei a cola. Pera, Kate. Ó. Tá aqui a coxinha. Eu aperto um pouquinho. Ó. E vou vir aqui. Aperto. Aperto. Certo? Apertei. Arrumo. Aqui. Aqui vai ser o cabo. Vou vir com o arame. Pra poder... Ficar. Sustentar aqui o... O cabinho, ó. Certo? Eu vou fazer o... 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 O vazinho que ele vai ficar. Aí, essa parte aqui, vocês façam do jeito que... O tamanho que vocês acharem melhor. Gente, depois que colado, ele fica parecendo um cogumelinho. É. Olha. Tiro o excesso. E... Vou vir novamente com a tesoura. E vou dar os picotes em torno. Se quiser também ir com um palito de churrasco, também dá pra fazer. Essa massinha, eu achei aqui no bairro que eu moro mesmo. Moro aqui no Tucuruvi. Acredito que agora que não tá... Tá tudo fechado. Acho que a gente não vai achar na 25. Olha. Dá pra pegar bem aqui, Catarina? Sim. Olha. Então, vai picotar toda a volta. Vai fazer que nem fez na parte do miolo. Ela vai ficar assim. Aqui já está seca, olha. Eu vou aqui, eu vou pintar de verde. Ó. Com a mesma mistura que ela fez de marrom com o outro verde. Certo? Então, esse eu vou deixar secando. Fiz esse. Esse tá molhado. Eu posso deixar virado. Certo? Vou deixar ele viradinho aqui. Eu vou pegar... Pra fazer essa parte aqui, que é onde eu vou colocar o girassol. Porque vai ser um centro de mesa. O motivo da festa vai ser girassóis. Eu vou pegar... Pra fazer esse copinho, eu vou pegar um galão de água. Esse aqui é de seis litros. Eu vou tirar essa parte de baixo, olha. Tiro toda a volta. Eu acerto... Eu acerto... Aqui tem esses... Esses... Olha, essas entradinhas aqui, eu vou passar a tesoura em toda a volta, mais ou menos, assim. Se vocês quiserem diminuir, fica do gosto de vocês. Então, vamos lá, que eu vou tirar. Vou tirar toda a volta. Tá pegando bem aqui em cima? Sim. Tiro toda a volta. Tirei a volta, ele ficou assim. Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu tirar essa água. Eu vou pegar... Aqui, olha. Eu acerto aqui. Já vou terminar, que é rapidinho. Esse aqui é rapidinho. Na garrafa, eu fui com ou ferro de solda ou com uma serrinha e tirei esse mocal, olha. Tirei o bocal. Aqui na garrafa, essa aqui é uma garrafa de Pepsi Cola, ela tem essas marcas. E eu fui, tirei a marca. Cortei na marca, tirei e ficou assim. Olha. Ficou bem bonitinha, né, gente? Então, ficou assim. O que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui. Aqui, eu vou pegar um pedacinho. É bem simplesinho esse arranjo, bem facinho de fazer e bem rapidinho, olha. Vou pegar um pouquinho da massinha. Um pouquinho mesmo, ó. Peguei a massinha. Vou vir com a cola e vou passar aqui embaixo da onde eu serrei, tirei. Olha. Passei a cola? Eu vou vir com a massinha. Olha, eu vou pôr, ó. Eu vou colar aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó. Certo? Eu vou pôr aqui em cima. Vou pôr a massinha dentro e vou apertar. Olha. Que a massinha vai ajudar um pouco a fixar ele. É. Certo? Apertei. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar. Se... Agora, a gente vai para os... Finalmente. Se vocês quiserem... Olha. Esse daqui, eu deixei ele normal. Sem pintar aqui. Pintei aqui de dourado, porque era um litro de... Um garrafão de azeite. Então, deixei normal. Pintei aqui, essa parte e a parte de dentro. Aí, essa eu deixei transparente para como... Para parecer que está dentro da água. Olha. Esse outro, eu usei... Esse PVA metal. Olha. Cor ferro. Eu já pintei ele todinho. Ele era branquinho assim. Dei essa mão até aqui. Lá dentro também. Aqui, eu vou pintar depois de verde, que eu deixei para vocês verem. E só coloquei, olha. Certo? Aqui, vai ser a mesma coisa. Vocês pintem do jeito que vocês acharem melhor. Da cor que vocês acharem bonita. Isso. Daqui a pouco, ele já está colado, já. Aqui, daqui a pouco também, já está seco. E é só encaixar aqui. Certo? Eu vou tirar, porque está molhado e vai agitar aqui. Vai tirar esse do... De baixo. Tá certo, gente? Então, eu queria mostrar para vocês esse centro de mesa, que vai ser para uma festa de motivo girassóis. Olha. E eu vou fazer também o mesmo motivo girassóis, a cascata de girassóis, que eu venho no próximo vídeo e posto para vocês. Tá bom? Então, é a garrafa, pet, tinta PVA, fosca, verniz acrílico fosco, cola Tec Bond, caneta, marca CD, tesoura, um pedacinho de arame. E... A pasta. E a pastinha. Isso, essa pastinha para a gente trabalhar. Quem quiser trabalhar com biscuit, também pode. Só que aqui, esse meio do girassol, fica muito pesado. Certo? Então, fiquem com Deus. Quem puder compartilhar, compartilhe. Quem... Deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima.